Já são quase cinco da manhã Por que ainda insistir? Faz muito tempo Que não tenho o que dizer Ando aqui pensando em nós dois Será que temos tempo? Te fiz promessas Que não posso apagar Lago você Dizia saber Não sabe Aonde quer chegar Olha o que fez Perdeu-se outra vez Não sabe Aonde quer chegar Aonde quer chegar Já são quase sete da manhã Por que não se decide? Joguei minhas fichas Há muito tempo atrás Há muito tempo atrás Aonde quer chegar Aonde quer chegar? Aonde quer chegar? Aonde quer chegar? Já são quase nove da manhã Já são quase nove da manhã